E aí, criançada, tudo bem? Tô muito feliz em estar de volta aqui com vocês. E se preparem, porque hoje a gente vai brincar, cantar, se divertir e aprender sobre o assunto muito bacana. Então se preparem que a gente já vai começar! Pra começar, deixa eu fazer uma pergunta muito séria e interessante pra vocês. Vocês já sabem o nome da cidade que vocês moram? Ou do bairro? Eu, por exemplo, eu moro em Cariacica. E hoje nós estamos aqui no bairro Jardim América, no Parque da Biquinha. É um parque muito bonito. E eu tenho certeza que tem muita gente que tá assistindo de vários locais. Então é muito importante saber onde é que a gente mora. Mas outra coisa. Vocês sabem como a gente pode deixar o nosso lugar mais agradável, mais gostoso de se viver? Às vezes pequenas atitudes podem fazer a diferença. E eu vou começar a falar de uma delas. Sabe o que é? Não jogar lixo no chão. Seja na rua, numa praça bonita igual essa, ou então em casa ou na escola. A gente não pode jogar lixo no chão. Não se deve fazer isso. A gente tem que saber. O lugar correto pra jogar o lixo é... Na lixeira. E pra isso ficar bem claro e gravado na nossa cabeça, vamos cantar uma música comigo? Vou ensinar. É bem assim, ó. Aprenderam? Então, conseguem cantar junto comigo agora? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Não jogue lixo no chão. Pegue com a sua mão. Ache uma lixeira e acabe com a sujeira. Aê, bonito! Tão de parabéns! E tem outra coisa que a gente pode fazer pra ajudar a nossa cidade. Sabe o que que é? Não desperdiçar água. Sim, água é uma das coisas mais preciosas que a gente tem na nossa vida. Não é bom, depois de um dia todo brincando na escola, tomar um banho gostoso pra se refrescar? Outra coisa, sempre lembrar de lavar as mãos depois de ir no banheiro, seja em casa ou na escola. Mas nos dois casos, não pode desperdiçar água. Não pode ficar brincando. Não pode deixar a torneira aberta por nada. Mesmo quando você for tomar aquela água geladinha pra se refrescar num dia calorento, não pode deixar a torneira aberta assim, sem necessidade. Certo? Então, pra ver que ficou tudo bem claro na mente, vamos aprender a segunda parte daquela música? Na hora de se banhar, não vamos desperdiçar. A água é preciosa, deixa a vida mais gostosa. Aprenderam essa segunda parte? Vamos cantar de novo comigo? Na hora de se banhar, não vamos desperdiçar. A água é preciosa, deixa a vida mais gostosa. Aê! Tá todo mundo de parabéns! Quais foram as duas coisas que nós aprendemos hoje? A primeira, não jogar lixo no chão. Procurar sempre uma lixeira. E a segunda, não desperdiçar água. Usar só o necessário pra gente ficar bem limpinho e cheiroso. E pra terminar, vamos cantar nossa música agora? Com as duas partes, hein? Não jogue lixo no chão, pegue com a sua mão. Ache uma lixeira e acabe com a sujeira. Na hora de se banhar, não vamos desperdiçar. A água é preciosa, deixa a vida mais gostosa. Aê! Todo mundo de parabéns! Vou esperar vocês na próxima, hein? Grande abraço e até lá!